Salve, salve, rapaziada! Flávio Augusto, mais conhecido como Flávio Agito, tá aqui de novo pra vocês Fazendo um making-off de um trampo que vai rolar hoje top, galera! Ó, clipe do meu mano Levi Lima, cantor de brega funk, ó! Brega funk, galera! Vamos ver o que vai dar! Uma coisa eu posso ter certeza, a gente vai rir pra caramba com esse vídeo Mas, ó, vou dar o máximo, vou mostrar pra vocês hoje do comecinho aqui de casa O que eu tô levando, o que eu vou usar pra trabalhar, como que eu vou fazer E vambora, galera! Vamos que vamos! Vem comigo, curte aí, segue o canal, por favor, galera! Dá o seu curtido aqui, segue o canal, dá essa moral Que é isso aí que me dá vontade de fazer esses vídeos, mostrar isso todo dia, galera! Vamos que vamos, hein! Tamo junto! Abraço! Pessoal, ó, começando, antes de tudo Meu kitzinho básico de limpeza Aonde eu sempre, né, dou aquela burrifada Aquela limpadazinha nas lentes Na câmera Pra chegar na hora, não ter surpresa E aparecer aquela sujeira no sensor Esse aqui, galera Ó, é o meu novo estabilizador É um Feiyu Tech G6 Max Vai ser o meu primeiro trampo com ele, oficial Ele vai ficar, basicamente, pra ser a câmera do make-off Né? Vou tá gravando ele com uma GoPro Brevemente, vou tá fazendo um vídeo aí, gravando, mostrando Um clipe inteirinho gravado com uma GoPro e esse estabilizador Mais nada, só vou usar isso, galera Ó, aguarde, hein! Essa daqui, pessoal, é a minha mochila Da Tiki Tank, ela veio dos Estados Unidos Graças a Deus, uma parceria, ganhei essa mochila deles Vou mostrar o que que eu tô levando, galera Então, vamos lá Câmera principal Nesse clipe aí, eu resolvi levar um equipamento mais top A6500 Dezesseis milímetros 1.4 Tá com filtro Tá com filtro, né? Variável, né? De variável Dezesseis milímetros 1.4, né? Não sei se eu já falei Minha Canon 70D Ela vai ser Pro make-off também Basicamente aqui vai ser as fotos Rapaz vai ficar fazendo foto com ela Tô levando Tô levando a minha grande angular 8 milímetros Da altura foto Tô levando Uma 35 milímetros Da Sony 1.8 1.8 Né? Microfone Externo Da Boya Meu Adaptadorzinho Pra usar a lente da Canon Na Sony Lembrando Não rola foco automático No vídeo Só na foto Tá? Aqui em cima Tô levando meu monitorzinho Viltrox Tá? Tô levando também O meu queijo Pra fazer uns takes na mão Esse queijo aqui acho que é 3D Lab O nome da marca dele Correia pra pendurar a câmera E o rematedor Porque eu sei que vai dar sol Então, galera Resumindo Ah! Phantom 4 Advance Imaginando Bonita E o meu AK2000S Já aqui com Carregador Portátil Vambora, hein galera? Esse vai ficar top no final Quero que vocês me falem O que vocês acharam Tamo junto Vamo? E aí pessoal Beleza? Fala comigo Chegamos aqui na locação Primeira locação do clipe Pega a visão De como é que vai ser a pegada hoje Galera Se liga Ó A gente vai gravar uns takes ali Na parte do Do helicóptero Né? Tô esperando o artista chegar Pra gente definir Se vai rolar uns modelos Se a gente vai levantar Se vai ser só embaixo Vamo ver como é que vai ser Vamo ver como é que vai ser Vamo ver como é que vai ser Top galera Olha aí Heliporto Os helicópteros Tão ali na frente O pessoal da equipe Tá ali Mariana E aí gente Dá um alô aí É isso aí Aí pessoal Esse azul aqui É o que a gente vai usar no clipe Vai ficar top Tá no ar Só de lá Que vai aparecer no carro Quem que decide Quem vai aparecer Quem não vai Quem vai O helicóptero Quem vai É o Levi que vai decidir Mas só de lá Que vai entrar no carro Eu acho Não sei se é o Marcelo Nós vamos começar do carro É a cena agora Começar do carro Vou ter que filmar assim Vendo pelo negócio mesmo Vai filmar elas entrando dentro do carro Do helicóptero também Não vou filmar Vou Então eu tenho que ir pra lá Que eu vou ter que abrir a porta Não não Ela não vai direto Vai parar Gente para agora Você vai assim Para Arruma tudo lá Do lado de lá Vamos agora Grava de novo Ela não vai fazer direto não É porque tá apagado Eu vou direcionando Tá Mas tá gravando Pode Seção do Rio Soco Tá apurando Tá depois que me leva o cartão Sim Foi visto Quando a gente comecei a ficar da empresa Vai ficar de bobeira Para tudo isso Vai ficar de bobeira Vai Vem de uma vez Vai Vai Pode vir Vem 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 Cadê o outro carro Vem o outro carro Vai Dá uma segurada aí Vem 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 Tá Calzou Vem 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 Olha só Abre o carro Abre o carro Pode Olha só Agora eu vou te ensinar você saindo Tu vai abrir o carro Tu vai abrir a porta Tu já vai saindo Sai sem o óculos Bota o óculos E dá uma andada Valeu? Vai Vem 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 Sai todo mundo, até as meninas, tá? Vai! Sai todo mundo, tá junto, tá junto, pera aí! Pera! Pera aí, Levi, para aí! Pera aí! Vai, pode vir! Vai, Levi! Vai, outra! Acabou! E agora a ordem vai ser essa mesmo! Descida! Descida mesmo! Descida mesmo! Moço, pelo amor de Deus, hoje é meu aniversário de casamento! Parabéns! Como é que é o negócio? Hoje é meu aniversário de casamento! Parabéns! Maravilha, Maravilha! Maravilha, Maravilha! Vamos lá. Vamos lá. Fica aí. Fica aí. Top. Só mansão. A gente vai fazer os takes agora com o carro. Pegando de cima com o drone. Vou usar ali. Phantomzinho 4, Advanced. Pessoal tá arrumando lá. Vamos usar aquela mansão ali de esquina ali. Essa mansão de esquina vai ser a que a gente vai usar. Pra finalizar o clipe. O negócio tá bom, galera. Tô só esperando aí o pessoal do carro vir. Fazer o take do auto com o drone, entendeu? E vamos. Então, fura no final. Pode vir já. Agora tá valendo. Pode vir. Pode vir, tá valendo. Fica na atividade como uma deles parando. Devagarzinho? Devagarzinho? Nesse ritmo mesmo que eles não vieram. Bem devagarzinho. Nesse ritmo mesmo. Nesse ritmo. Nesse ritmo. Manda ele dar uma parada agora, hein? Na reta. Manda parar aí na reta. Manda parar, manda parar. Oi, para aí, para aí, para aí, para aí. Fede que eu paro. Vai sair. Não. Não conseguiu. Vai começar a cantar daí, valeu? Vai ficar toque, pode ficar tranquilo. Depois a gente vai ficar aí, então. Deixa aqui o fechiclete, ó. Não, o fechiclete tá fechado. Bota o negocinho pra dentro aí. Não precisa sempre cantar pra cana. Se quiser cantar pra cana, tá ligado? Então vamos começar aí. Espera. Só um minuto. Você vai ficar só nessa posição, claro? Não, vou mexer um pouquinho. Porque tem gente que tá aí. No vão dos carros, entendeu? Não. Não vai aparecer não. Não, 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 não. Só pra... Aquele senhor que tá lá atrás. Vai, bota a música. Bota a música. Não, não vai aparecer. Não, não vai aparecer. Olha o que é música. A música. A música. A música. A música. A música. A música. Aí, ó. Olha que antigamente eu te procurava, e hoje é você que não sai da minha aba, agora eu fui outra, você vem me querer, só pra mim, pute-pare, pute-pare. Antigamente eu te procurava, e hoje é você que não sai da minha aba, agora eu fui outra, você vem me querer, só pra mim, pute-pare, pute-pare. Antigamente, se vocês puderem, agora eu vou te ver no carro, eu vou te lançar, eu agradeço, então você pode ficar do lado dele, mas pô, tem uma mulher que vai fazer isso aí, fica topo, entendeu, nem sempre, não precisa fazer sempre, não precisa ficar toda hora fazendo isso, entendeu, mas agora é pra lançar mesmo, pra quebrar mesmo, não vai ter explanação, pode ficar tranquilo, não vai ter explanação, pode ficar tranquilo. Esse aqui primeiro eu vou focar nele, depois eu vou focar nele, depois eu vou focar em cada menino, hein. Antigamente eu te procurava, e hoje é você que não sai da minha aba, agora eu tô em outra, você vem me querer, só pra mim, onde vai, onde que vai? Antigamente eu te procurava, e hoje é você que não sai da minha aba, olha aqui, antigamente eu te procurava, e hoje é você que não sai da minha aba, agora eu tô em outra, você vem me querer, só pra mim, onde vai, onde vai? Antigamente eu te procurava, e hoje é você que não sai da minha aba, agora eu tô em outra, você vem me querer, só pra mim, onde vai, 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 só pra mim, onde vai? Antigamente eu te procurava, e hoje é você que não sai da minha aba, agora eu tô em outra, você vem me querer, só pra mim, onde vai, onde vai? Antigamente eu te procurava, e hoje é você que não sai da minha aba, agora eu tô em outra, você vem me querer, só pra mim, onde vai, onde vai? Show! Agora foi, agora foi, acabou, foi.